FEMPÉ! 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 A primeira ataca, ela resplou a rima. . . . . . . . . A pão do outro lado do seu marco, tem um fornamento mais é um fornamento. Ele foi para escapar, mas era para que o do mundo foi puro. 2 pontos! 2 pontos, Blue! 2 pontos, Routes! Crenou! Crenou, on l'arrête, le Crenou! Arrête pas le Crenou, il faut! Crenou! 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 14 ans, ils sont en train de s'éteindre, c'est 100 voix et ni... Crenou! 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 Ici, c'est la lutte! Il faut jouer avec une fetteille, tu vas prendre la. Allez, c'est la lutte! Trenou! 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 Ele está bem, ela é boa! Passive, bleu! Passive, bleu! Passive! Deux points bleus! Enroche! Passive! 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 Aplausos